E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comi tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou fazer uma costela com purê de batata. Uma costela na panela com purê de batata. Não é assada essa costela, viu, gente? É na panela. Aqui, gente, tem um quilo e meio, mais ou menos, de costela. Já ter temperada, gente, eu só deixei pra colocar agora a pimenta. Já ter temperada com sal e alho, tá? O que eu fiz com essa costela, gente? Eu não parti ela toda. Ó, eu deixei ela assim, tá? Ela tá no... os ossos assim, tá agarrada aqui ainda, tá? Eu não separei os ossos. Então, eu temperei ela bastante com sal. Agora eu vou pôr um pouquinho de pimenta. E bastante alho, tá? Aí agora eu vou levar ela pra panela. E ela vai cozinhar aos poucos, ali na panela. Pra ter um, assim, um resultado muito bom, gente. Aqui tá um pouquinho de alho que eu vou colocar na panela agora. Isso aqui, gente, é gordura de porco, tá? Pra ficar um sabor bem gostoso. Aqui, ó, gente, eu vou tentar colocar ela assim, ó. Bem em pézinho, porque eu quero colocar o purê aqui no meio, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender ela aqui com um palito. Ó, vou levar ela pra panela assim, tá? Vou cozinhar ela, gente, assim, em pézinha, tá? Não vou deitar ela, não. Aí, pessoal, minha batata já tá aqui, tá? Ó, já tá cozinhando. Eu tô cozinhando essa batata, só partir ela, gente. Gente, lavei ela bem lavadinha, porque ela tá com casca, tá? Aí, vou lavar, é... Pus ela cozinhar com a casca, pra gente fazer o purê. Aí, eu vou deixar ela cozinha, fogar bastante aqui, gente. Assim, não vou pôr na panela de pressão, pra ela ficar com sabor bem gostoso. Aí, daqui a pouco, a gente volta. Gente, eu cozinho ela mais mesmo, só na gordura, tá? Não coloco muita água, não. Aí, eu vou virando ela. Vou virando aqui, pra vocês verem. E aí, eu vou virando aqui, ó. E aí, eu vou virando aqui, ó. E aí, eu vou virando aqui, ó. Beleza. Então, a gente tem um pouquinho de presença, né? Ela vai cozinhando devagar. E aí, fica bem bonito, olha aí. O cheiro, gente, tá uma delícia. Primeiramente, tá as batatas, tá? Eu vou tá maçando ela mesmo com o garfo. Vou maçar ela enquanto ela tá quente. Aqui tem margarina, gente. Eu vou colocar uma colherzinha de margarina. Cebola batidinha. Mussarela. Cebolinha. Salsinha. E creme de leite. E pimenta, tá? Aí, se precisar, vou tá colocando um pouquinho de leite. Eu não gosto muito de colocar leite, não. Mas, se precisar, vou colocar um pouquinho de leite também, tá? Eu vou maçar as batatas enquanto ela tá quente, gente. Pra poder ficar mais fácil, né? Aí, daqui a pouco, a gente volta. Gente, eu vou pôr uma colherzinha de óleo. Só pra margarina não queimar. Agora, eu vou colocar uma colher de margarina. Aqui, gente, tem um temperinho pronto já, viu? Sal, pimenta, o reno e aço. Agora, eu vou colocar as batatas. Gente, eu falei que não ia colocar leite, mas eu vou colocar um pouquinho, tá? Terminei de fazer a costela. Agora, o purê, eu vou colocar ele aqui no meio. Olha, gente, os queijos, que beleza. Olha isso, gente. Que maravilha. Aí, gente, a gente coloca um pouquinho de cebolinha, salsinha, né? Pra poder finalizar. Olha o tanto que fica bonito. Gente, já ficou pronta? Olha pra vocês verem que beleza que ficou. Ó, faça aí na casa de vocês, gente. No estanchinho faz e fica muito bonito. Aqui eu fiz, pus um purêzinho. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ficou bem cozidinho, olha isso, ó. Olha aí que lindo, gente. Tirar um pouquinho de purê. Olha aí que beleza, gente. É muito fácil de fazer, né? Coisa mais gostosa, gente. Olha aí, só o tanto que ficou bem, assim, bem moreninha, né, gente? Sem molho, sem corante. A gente vai fazendo bem devagarzinho na panela, que ela vai pegando essa corzinha, né? Gente, olha. Ficou bem, bem cozidinho. Esse purêzinho, gente, ó. Nossa, tudo de bom, gente. Muito bom. Gente, então essa foi a minha receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhe, se inscreva e dê muito joinha lá no meu canal, tá bom? Então, um grande beijo, tchau. Fique todo mundo com Deus.